Série B é diferente, Duda. É diferente. Tem que ter perfil pra jogar, tem que ter fome, tem que ter entrega. Jogador com a barriga cheia não joga a Série B. Tá, então tu acha que se o Grêmio na Série B, com o time que caiu, não sobe? Não. Não sobe? Não. Não. Tem que mudar perfil. Tem que mudar perfil, tem que cuidar a Série B com muito menino. É complicado. É complicado. O perfil do treinador, gaúcho? Cara, tem que ser um treinador que conheça a competição. Sabe onde é que ele vai jogar, conheça os adversários, conhece os jogadores que jogam a Série B. É diferente. É outro mercado, são outros jogadores, é outro tipo de jogo. Mas o Grêmio é um caso diferente, né? Porque o Grêmio não é pobre como clube. Totalmente diferente. O Vasco e o Cruzeiro que ficaram na... É que o Cruzeiro é uma loucura, assim, porque o Cruzeiro, ele realmente, o perfil de jogador já não é mais o que o Cruzeiro tinha há cinco anos atrás, né? O Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, essas coisas. Tipo assim, hoje o Cruzeiro tem realmente um time modesto. Bem modesto. Modesto. O Vasco, que tu tava ali até pouco tempo atrás, já não é tanto, né? O Vasco, ele fez um time de jogadores que jogaram a Série A e que já não estavam num momento positivo e vieram pra uma Série B praticamente assim, ó, a vinda pro Vasco era um... Não vou te dizer que era um retrocesso, mas era quase que uma dificuldade na carreira. Os caras já tiveram. E também não é esse perfil também. Não é esse perfil. E é o Botafogo, então, porque é o Coxa, o Botafogo. O Botafogo é o Oyama, é o Pedro... Um jogou na Ponte, o outro jogou no Havaí, jogaram bem pra caramba. O Diego Gonçalves... Ah, mas tinha o Navarro, que é um moleque, o Xai, que é um... Que é o que surgiu. Aí tu bota um, dois, três moleques que tu bota, mas tu não pode ter 65% do plantel de moleque pra jogar a Série B. Pesa porque o adversário, principalmente Grêmio, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, é carro-chefido. É diferente. Tu teve agora lá no meio. Sim. O jogador se prepara pra jogar contra o Inter de um jeito. Ah, sem dúvida. Pra jogar contra o Três Passos de outro jeito. Então o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio, eles têm que ser muito superior. Porque os caras se superam pra jogar contra eles. É outro time. O Inter na beira, sim, os caras se fechavam e o Inter tinha que propor e não conseguia propor e tive a dificuldade. E aí vem a bolinha agora. Mas por que com a América ele joga bem Série B? Cara, o time do América tinha um padrão muito legal de jogo, cara. Era muito qualificado o jogo coletivo do América. Não, o teu América também. Mas o América da época do Inter também foi campeão. Mas o América tá acostumado a jogar Série B. O América sobe e desce. Sobe e desce. Esse ano é que não desceu. Que era o grande desafio do clube. Por que que nós subimos e descemos? Que era a pergunta que eu fazia pra todos eles. Por quê? Porque falta o investimento. Falta a sequência de trabalho. E o América deu sequência. E o América tá acostumado a jogar Série B. Sabe jogar Série B. O presidente do América, eu te falei, o Salom, conhece todos os jogadores da Série B. Ele vê todos os jogos. Até pra contratar é melhor. Porque tu analisou os caras e traves. O que o América fez, Nuno? Aquele ano que eu te falei que bateu na trave. Não fez, tem arrasada. E trouxe o Alê do Cuiabá pra fazer aquela função. O Rodolfo pra jogar de falso, nove. O Ademir era reserva e eu botei o melhor extrema do Brasil nos últimos dois anos. Entre os três, o melhor ele tá. E aí o América vai trazendo jogador já encaixado no modelo. Tá, mas Liska, agora tu me obriga a te fazer uma pergunta. Se tu assumiria, caso, uma suposição, tu assume o Grêmio, tu vai mudar o perfil, o Grêmio vai contratar jogadores de Série B? Não. Não porque tem jogadores na Série B que jogam a Série A facilmente. Vou te dar um exemplo agora. O Juventude, o Guilherme Castilho, tá vendo jogar? É, muito bom. Muito bom. Tava jogando a Série B. O Marinho jogou a Série B comigo. O Lucas Crispim tava na Série B, hoje é um dos principais jogadores. Então tem muito jogador bom na Série B que, na verdade, estão na Série B. Mas tem nível pra jogar na Série A. E o principal, tem fome pra crescer. Tem fome pra crescer. Isso é fome. Hoje o time... Oportunidade. O Grêmio vai dar a oportunidade da minha vida. Essa parceria profissional aqui vai mudar a minha vida. Esse é o perfil. E tem muito jogador assim. Tem muito jogador que quer o espaço pra crescer e se associar com o clube. Vão lá como Grêmio, como Cruzeiro, como Vasco. E aí crescer na carreira e prosperar como profissional. Cara, o Grêmio é uma vitrine. A Série B com o Grêmio vai ser uma coisa inacreditável. É um case de sucesso, né? Vai ser um absurdo. Como foi o Corinthians. Como foi com o Inter. Com o Corinthians, com o Palmeiras. É isso aí. Agora, tá cada vez mais difícil. Porque o nível tá cada vez melhor. Os times estão se estruturando. Um bom nível de investimento. E acostumados a jogar a Série B. Sobe quatro, Lisca. Sobe quatro. É muita vaga. Mas o Cruzeiro não subiu. Dois anos. O Vasco não subiu. Não, é impressionante. Agora, aquilo que tu falou. É muito diferente. Os dois têm muita dificuldade financeira. E o Grêmio não? Não. E isso ajuda muito numa Série B. É, eu acho que... Porque tu pode escolher os jogadores, Duda. Pra jogar uma Série B, o Grêmio escolhe os jogadores que ele quiser. É só ele fazer, saber, ver e trazer os jogadores que vão fazer o serviço na Série B. E o Grêmio escolhe os jogadores que vão fazer o serviço na Série B, o Grêmio escolhe os jogadores que vão fazer o serviço na Série B.